E aí galerinha do PGA Atualidades, beleza com vocês? Professor Oswaldo aqui. Como vocês sabem, eu ministro da disciplina de Geografia aqui no canal e essa playlist ela vai trazer para vocês os temas mais pertinentes do terceiro ano do ensino médio e automaticamente prepará-los para o vestibular. Beleza? Fiquem em casa e estudem comigo. E aí